É interessante que esses nomes, Evode, Sintiq, não aparecem em nenhum outro lugar da Bíblia e nem da história. Eu confesso que eu fiquei procurando para ver se achava, inclusive na história, e não achei nada. Até que eu encontrei um autor que disse exatamente isso, não existe nada dessas mulheres mais na história e nem na Bíblia. E o interessante é que elas estão sendo lembradas há mais de vinte séculos, por causa de um fato, que elas eram briguentas. Se você tivesse a chance de ser lembrada na história, e quem sabe nos anais da história tem uma frase com seu nome, e um único fato da sua vida fosse a sua marca, pensa bem, o que escreveriam sobre você nesses anais da história? Um único fato. Qual seria a sua marca? Eu espero que não seja briguenta. Quem sabe, não é? Alguém que por onde passa, deixa a harmonia. Alguém que por onde passa, deixa o perfume de Jesus. Alguém que por onde passa, deixa a bondade. Qual seria a tua marca no contexto da história? Porque essa marca é o que vai gerar alegria nos teus relacionamentos. Essa manhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor, não é? E é interessante, eu queria pedir aos diáconos já para se prepararem para esse momento. E é interessante, quando estiverem prontos, podem descer, viu queridos? E o interessante é que esses elementos, eles são chamados também de comunhão. A comunhão. Porque eles, através do pão e do vinho, eles nos mostram duas coisas. Que nós podemos, através de Jesus, ter comunhão com Deus. Mas por causa de Jesus, nós somos ministros da sua paz. Para ter comunhão com as pessoas. E quando a gente estiver celebrando a ceia do Senhor. Lembra do que Jesus disse? Olha, se for preciso, deixa lá de lado no altar a tua oferenda. E vai lá e resolve. Porque você foi feito ministro da reconciliação. E você vai deixar uma marca na tua história. Que seja uma boa marca. Então agora, curva a tua fronte. E a Bíblia diz, examine-se, pois o homem é si mesmo. E veja, qual é a tua marca? Como é que Deus pode ter, pode e tem usado a sua vida? Qual é a frase da história que vai ficar, por você ter passado aqui? E trabalha isso com maturidade e espiritualidade. Na presença de Deus. Amém. 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 Obrigado.